Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre um tema que é Em questão de drills no Jiu Jitsu, é melhor botar por quantidade, repetições Ou um tempo determinado pra fazer aquela posição Então fica na sequência aí que eu vou falar minha opinião sobre isso Então vamos lá Então vamos lá pessoal, assim, qual é o que eu acho na minha opinião? Porque tem aquele tipo de posição que você pode fazer por contando, né? Que é 1, 2, 3 Ou por tempo Você bota um tempo assim, tipo 3 minutos, 5 rounds, 3 minutos E fazer a determinada posição Cara, o que eu acho melhor é falar por mim, né? Você pode fazer de um jeito, de outro Vai de pessoa para pessoa, cada pessoa pode achar melhor um jeito Mas eu acho melhor o que? Por tempo Você bota lá 5 rounds e 3 minutos Aí eu vou fazer aquele determinado tempo do drill Eu não acho legal contando, porque muitas vezes por repetição, né? Porque você fica lá 1, 2, 3 Dependendo de quantas repetições forem Você pode ver que se perder, você não fica focado na posição Você fica preocupado em quantas faltam na contagem Então, eu prefiro botar o tempo Bota lá 3 minutos, 5 rounds e 3 minutos Eu vou fazer na posição, lógico Com cadência, né? Não vou ficar fazendo enrola na posição Vou fazer de um jeito que eu consiga fazer o máximo de repetições naquele tempo, certo? Com calma também Eu não estou do jeito, você vai passar o tempo Então, eu acho legal você fazer desse formato, por tempo Lógico, tem pessoas que preferem fazer por repetição Tudo certo, vai de você Eu prefiro fazer por tempo Eu acho que fica mais eficiente a posição Consegui fazer mais com eficiência a posição Porque eu não me preocupo tanto na repetição Eu me preocupo no tempo Quando acabar o tempo O coronavírus me avisa Dou um 3 segundos de descanso Um minuto de descanso Faço o próximo round da posição Então, eu acho isso mais eficiente Certo? E sai nos comentários O que você acha que você faz melhor Que dá certo pra você, né? Melhor dizendo Tá bom? Eu espero que vocês gostaram do vídeo Pessoal, pra não perder mais isso aqui no canal Só peço uma coisa Se inscreve no canal Ativa o sininho Bem rapidinho aí, certo? Também, todos os patrocinadores que ajudam no canal Tá aqui na descrição Link na descrição Seguindo eles Vendo o trabalho deles Também ajudando bastante, pessoal Então, vai lá e seguem muito eles Tá bom? Também, todas as minhas redes sociais Instagram, Facebook Tem coisa que eu posto lá Que eu não posto aqui No meu dia a dia Tá aqui, ó Instagram, Facebook Tá bom? Me segue lá Então, até o próximo vídeo Tamo junto Usss